Música Voltamos ao vivo com o MCA Notícias e agora vamos falar das últimas ocorrências registradas em Itajaí e região. Homem morre esfaqueado na festa de Réveillon na Praia Brava. O rapaz de 23 anos foi levado ainda com vida ao hospital Maria Taconder Bornhausen, mas não resistiu aos ferimentos. O nome da vítima não foi divulgado. Até o momento, a Polícia Civil não identificou possíveis autores do crime. E olha só, uma funcionária de uma padaria da Praia de Bombas, na cidade de Bombinhas, foi baleada no braço durante um assalto na manhã desta terça-feira. De acordo com informações da Polícia Militar, o assaltante Johnny Vander Reis, de 25 anos, atirou contra a atendente depois de conferir o dinheiro furtado. Ele e o comparsa Gustavo Henrique de Souza Diniz, de 19 anos, foram presos em seguida do assalto. E um cadáver boiando foi encontrado por banhistas na Praia de Porto Belo na manhã desta terça-feira. O corpo não identificado tinha um ferimento na região do crânio. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar se o homem foi morto ou morreu afogado. Agora vamos falar de economia. O valor não é muito significativo, mas o salário mínimo reajustado já está valendo. O acréscimo é de 9%, o que deve representar um aumento real de R$ 56 a mais no bolso dos brasileiros. O salário vigente em 2012 era de R$ 622, agora passou para R$ 678. O anúncio foi feito ainda em dezembro pela ministra-chefe da Casa Civil, Daisy Hoffman. Com o novo valor, os benefícios pagos pela Previdência, como aposentadorias, acidentários ou assistenciais, por exemplo, vão ser reajustados. O impacto anual do acréscimo vai gerar aos cofres públicos é de R$ 12,3 bilhões. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na sequência voltamos com o Esporte News e também as informações sobre a posse do prefeito Jandir Bellini e dos 21 vereadores eleitos em Itajaí. É um instante e a gente já volta.